O que nós devíamos estar aqui hoje a discutir, em minha opinião, não é se a internet é boa ou má, não é se o acesso à informação é bom ou mau, não é se está a ser usado de uma maneira correta ou incorreta, é que o nosso sistema de valores éticos, morais e até comportamentais não estão adaptados ainda às ferramentas que temos ao dispor. E vai demorar muito tempo, até porque infelizmente a maioria dos dirigentes, quer políticos, quer empresariais, etc., não perceberam que vem um comboio a 600 km por hora de frente direito a eles e eles continuam a assinar para assistência como se o que viesse ali é um aviãozinho de papel, não, não é, é um caminhão ou um comboio de 600 toneladas, é que nos vai atingir a todos de frente. E portanto, aonde é que estão os filósofos, aonde é que estão as pessoas que estudam a ética, porque a verdade é que o modelo industrial em que o valor de um indivíduo era medido pela sua contribuição laboral para a sociedade, ou monetário, em minha opinião está a morrer.